Bom dia família, bom dia, galera como é que tá vocês, tudo na paz de Deus, que Deus abençoe vocês Galera hoje, 6 horas da manhã aqui, saindo pra trabalhar Olha a nossa cidade, Brejo Grande do Araguai, supermercado aladinho, olha galera como é lindo Olha o lugar lindo, Brejo Grande do Araguai, galera A cidadezinha toda limpinha, toda abençoadinha O Vietão já tá arrumando as coisas ali pra entrar no tramo Essa cidade ali Todo mundo já iniciando o tramo O povo aqui no supermercado aladinho já tá, como, só, tá trabalhando Galera, bom dia, que Deus abençoe vocês Todo mundo tenha uma paz abençoada Galera, deixa o like, se inscreve no canal Pois é galera, aqui é a nossa cidade, Brejo Grande do Araguai Brejo Grande do Araguai, cidade muito linda Meu amigo Tequinha, subgerente do supermercado aladinho Acaba de ter mais dinheiro No bolso é aquele ali, amigo Tequinha Galera linda, aí galera, cidade maravilhosa Vão do clarão, vai subindo ali, chega vai agoniado Foguetão rechegando aí com seus materiales Tava travado Pois é galera, fica todo mundo com Deus Que Deus abençoe vocês Tudo na paz, tudo por aqui Então bom dia, valeu galera